Oh, coisinha tão bonitinha do pai Você é valioso, sou do meu tesouro Tão formosa da cabeça aos pés Olhe amando, olhe adorando Digo mais uma vez Agradeço a Deus por que lhe fez Oh, coisinha tão bonitinha do pai 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 Charmosa, tão lengosa Que só me deixa prosa Tesouro, valioso Agradeço a Deus por que lhe fez Oh, coisinha tão bonitinha do pai 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 Você é valioso, sou do meu tesouro Tão formosa da cabeça aos pés Tão amando, olhe adorando Digo mais uma vez Agradeça a Deus por que lhe fez Oh, coisinha tão bonitinha, meu pai Charmosa, tão bem-gosa Que só me deixa prosa Tesouro, você vale ouro Agradeça a Deus por que lhe fez Oh, coisinha tão bonitinha, meu pai 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 Obrigado.